FANTASTICO DE VOLTA CANAL OF FIFHA TRADE CHANNEL EA SPORTS FC 25 NA AREA YUTME E TEAM, SEU MELHOR, MAIOR E MAIS COMPLETO CANAL DE TRADE ESTÁ DE VOLTA 100% GRATUITO CLIQUE LIKE, GOSTEI, JOINHA, PRA DIZER QUE VOCÊ GOSTA DO NOSSO CONTEUDO INSCREVA-SE, VOCÊ ESTÁ CHEGANDO NOVO AQUI NO CANAL TEM QUE INSCREVER-SE ACHOU, ACHOU SEU CANAL DE TRADE, JÁ CLICA INSCREVER-SE MANDA UM ADD PRA MIM NO WHATSAPP, ADD E SEGUE LÁ NO INSTAGRAM TAMBÉM DEPOIS, TÁ, DEPOIS DESSE VÍDEO CÊ SEGUE LÁ NO ARROBA, QUE TÁ NA TELA A NOTA E SEGUE LÁ LÁ INVESTIMENTO ALTO, BAIXO, MÉDIO, RISCO SE DER EU VOU POSTAR O ALTO INVESTIMENTO HOJE, TÁ, SE DER BELEZA? DER TEMPINHO, EU VOU PEGAR UNS 10, 15 MINUTOS SÓ PARA POSTAR INVESTIMENTO LÁ, ENTÃO SEGUE LÁ TEM QUE SER INSCRETO AQUI, TÁ, BOM? LÁ É PRIVADO CÊ SÓ VAI TER ACESSO A TUDO LÁ SE VOCÊ FOR INSCRETO AQUI NO YOUTUBE E GRUPO 2, PESSOAL QUE BATE PAPO TUDO FOCADO AO YOUTUBE, E TIM SE PUDER SEGUE LÁ TAMBÉM É NO TELEGRAM BOM, O MERCADO TÁ BEM OSCILANDO ALGUMAS CARTAS EM BAIXO, OUTRAS EM ALTA Eu vou colocar aqui, pessoal, algumas cartas Até que eu comprei algumas coisas Que eu penso que vá valorizar Na próxima semana Ou a partir da próxima semana Tá? Então se vocês quiserem Fazer e arriscar aí Eu vou falar nesse vídeo aqui Antes de falar dessas cartas de investimento Pessoal, se vocês quiserem Fazer esse tipo aqui, tá descendo O valor da carta, tá caindo essas cartas aqui Beleza? Mas ainda vai Ser possível fazer esse tipo de trade Aqui de forma massiva, tá? Então eu vou nesse Vanguardistas aqui Eu vou no Ingleses, tá? Ingleses Aqui nós temos duas opções mínimas aqui, tá? A Ramp e a Stamperway Elas estão... Bom, vamos lá É... A Stamper... Bom, vamos pesquisar Só pra gente ver, né? A gente vai excluir umas aqui Que é o mais caro, tá? Que é o Palmer, ó Mais caro, a gente vai excluir A Ramp, ela tava mais ou menos 68 mil coins aqui, tá, pessoal? 68, tá? Ó, tem um lance ali Bem legal, tá? É... Interessante E aí nós temos a outra carta aqui Que compete com ela, que é essa daqui Pessoal, ela tava mais ou menos aqui 53, 52 mil coins, tá bom? Então essas 52 aqui Mais ou menos... É... 68, 67, tá? Então a gente... Se nós pesquisarmos aqui, ó Qualquer uma aqui abaixo... Opa, coloquei errado aqui... Abaixo de... 53... Abaixo de 45... Já tá legal, tá? Sempre vai acompanhando o preço das cartas Vamos tentar ver o mínimo delas aqui? Vamos lá Então vamos subir até o preço que eu acho Que ela deve estar neste momento que é 53 Ó, 58 minutos É isso mesmo, tá, pessoal? Tá? 58 minutos Vamos tentar achar o mínimo delas aqui Ah, o mínimo eu vou tentar achar lá por fora, tá? Então eu venho aqui só pra gente ver Se o mínimo ainda tá bem legal aqui Pelo menos pro intervalo aqui Ah, tá bom, né, pessoal? Lá 14 e 500 Pode cair, né? 14 e 500 E a outra... Ixi, muito bom, pessoal 11 mil coins Então 11 caindo E a outra 14 e 500 Show de bola, tá bom? Então a gente vai fazer pelo menos aqui Dá pra gente ver Eu acredito que seja 11 também a outra lá Deixa eu ver aqui É porque eu vi o primeiro lance aqui Ah, não, é 14 mesmo Beleza, 14 e 500, tá? Porque 14, 250 é o mínimo aqui Estão em queda, tá, pessoal? Mas ainda dá pra fazer Porque neste momento O mínimo 50 mil coins, né? Qualquer uma das duas aí Claro que a outra lá Tá 68 Até vou colocar aqui, ó Vamos ver 65 Pra ver se acha ela lá Vamos ver aqui Escoitido, ó Não tem, tá vendo? Tem essa daqui Que é o preço, né? Ó, 69 Não tem, pessoal Acabou de sair, tá vendo? Tá caindo bastante, tá? Se cair aqui, pessoal 40, dá pra comprar Tá, 43, compra Tá, 48, não Né? Porque aí tá muito próximo Do preço de venda Eu comprei uma 42, tá, pessoal? Mas eu coloquei um preço muito caro Acho que eu coloquei 57, tá? Se não vender Eu vou baixando um pouquinho, tá? Dentro de uma hora Dá pra você ir baixando Né? Se você ver que ainda Vai se manter aqui Não sei, 53, 52 Se você colocou um valor muito alto Mantenha ou baixa só mil Tal Tá bom? É a estratégia de venda aí Beleza? Vamos subir aqui pra 68 Que eu quero ver Se aquela outra Tá 68 ainda Ah, tá ali, ó Vamos ver aqui Ó, é isso mesmo, pessoal 66, né? E 68 Ó, tá vendo? Tá caindo Tava 68 Pelo menos agora Opa, 57 8, 9 Ó, mano Tem um lance bem legal aqui Acho que eu tenho coins Até pra dar 2 minutos Será que eu acompanho? Não, 58 Mas a gente vê Diferença aqui De 10 mil coins Só, hein? O ideal é ali, ó 52, tá vendo? Tem uns lances ali, ó Caiu uma de 50 ali Então, pessoal É... A gente já sabe, né? Pessoal, ó Qualquer uma aqui Abaixo de 40 mil coins Ó, caiu uma de 50 A gente não vai, né? Então, a gente vai ficar Pode ser aqui por dentro Ou lá por fora Aqui por fora, pessoal Você vai ajeitar o preço Que você quer Tá 51 agora Qualquer uma delas aqui Claro, qualquer uma O mínimo, tá, pessoal? Se cair a ramp Claro, você vai vender Pelo preço dela 67, 65 Não sei quando você vai Tá fazendo esse trade aqui Tá? Estamos na segunda aí A tarde, ó É... 45 Pronto, pessoal Qualquer uma que cair aqui, ó Tá? Nesse intervalo de 10 Lá, 10 11 mil, tá? Uma e a outra 14, 500 Até 45 e 500 Tá no lucro, tá? Caiu aqui Já dá pra lançar pra vender É... Ou lá por dentro Lá por dentro Você vai ter que achar O mais barato Vamos ver se 51 Já vendeu 51 e 500 Tá aqui Acha lá o finalzão Marca aqui, ó E só vem, pessoal Ó, tá marcado lá, ó 51 Se caiu os 51 Se caiu os 51 da Ramp Eu compro, hein? Tá aqui, ó Já tá ajeitado pra comprar Será que tiraram o meu lance ou não? Vamos ver se tiraram o lance lá Se vai na disputa Vamos ver lá na frente Ó, ainda tá ali, né? Eu acho que vão tirar, tá, pessoal? Mas não importa não A gente vem aqui, ó E vamos... Ó, caiu os 51 Tá vendo, ó Ela tá em queda Tá saindo bastante, tá? No mercado Pessoal, acho que tá utilizando Já dispensando, tal Ó, já vendeu os 51 Ficaram duas Ó Opa, 50 Se caiu 40 Eu compro, hein? E aí você vem aqui por dentro mesmo, pessoal Como? Playstation Quadrado, círculo Tá? Quadrado, círculo, ó Só fica aqui, ó Geralmente cai mais barato Aqui, ó Calma, ó Vendeu ali Quando demora Sempre que ou vendeu Ou caiu uma nova aqui, tá bom? Nasceu Eu falo nasceu uma carta, hein? Ou É... Ó 51 Ou É... No play... É... Xbox, ó 51 No play... No Xbox é... É... X e Y, tá, pessoal? X e Y Tá bom? E aí só fica aqui, ó Na sequência Quadrado e círculo Ou X e B Desculpa, pessoal X e Y não X e B Vocês viram que eu tô Meio desfocado, né? Foco, foco Focou Ó, X e B Tá bom, pessoal? X e B Ou, ó Quadrado, círculo Tá bom? Beleza Aqui por dentro Bom É... Vamos a um outro filtro aqui, ó Só pra gente passar os investimentos depois Eu vou zagueiro Outra que tá bom Aqui tá tendo 2,600 As duas, tá, pessoal? Então zagueiro Ou igual a ouro raro Aqui, ó Playz... É... Premier Playz Tá, aqui tem o Martinez E tem uma outra carta Qual que é? Vamos dar uma olhada no 2,700 2,800 Não tem 2,800? Ó, mano Acho que tá 2,800 agora, ó E essa é a outra Ó, The Light Mano 2,800, cara Ó Aí, ó Agora deu pra ver as duas Ó, tá mais ou menos A mesma faixa de preço, hein, pessoal Ó, tiraram o meu lance Eu não vou disputar não, tá, pessoal? Não vou disputar Deixa eu ver 61, ó Tá muito próximo do preço de venda Mas eu venceria, hein? Deixa eu ver a de 52 que tava aqui, ó Tá 54 agora Já que eu vou nela Ó, 60 54 ainda vai, ó Tiraram 57 57 Vem danada 62 não Tira Opa Vamos ver se eu consigo dar esse lance aqui 60 Aí eu já não vou, hein, pessoal Tá subindo aí no lance Eu não vou, não Vou no Snipe, hein No Snipe eu acho que é mais fácil E aí, pessoal A gente já sabe, né? Zagueiro Ouro raro Premier Manchester United Aqui, então, ó Subiu, hein, pessoal Tava 2,600, tá? Então vamos ver 2,800 Vendendo aqui 2,800 Os dois, tá, pessoal? Vocês viram lá, né? The Light e o Martinez Tá bom? As duas Eu vou até subir mais 100 Só pra ver aqui, ó 2,900 Tem... Agora tem bastante, tá vendo? Mas é as duas aqui, ó Mesma faixa de preço As duas, tá? Muito bom, pessoal Diferença de 300 coins 2,800 Beleza Qualquer uma abaixo de 2 Ó, caiu aqui, ó 2,500 Já dá pra comprar aqui E lançar lá 2,800 Claro que cai mais barato, tá? 1.200 Ela pode cair 1.200 Tá lá, ó 1.200 Pesquisou qualquer uma Ó, 1.100 É o mínimo de 1.200 Não compre, tá bom? 1.200 não compre Bom Show de bola Vamos lá pros investimentos Pessoal Comprei algumas coisas aqui E acredito Aí é alto risco, tá pessoal? Porque eu não sei se vai valorizar mesmo Mas a gente vai falando isso no decorrer Mas eu faria Até porque eu fiz compras De quais cartas? De quais cartas? Da seleção da semana Tá bom, pessoal? Aqui eu comprei até 10.000 Claro que 9.800 no mínimo Que é o lance É ideal Tá? Ou 9.900 No... É... No compre Tá? Geralmente ele sai aqui, ó 9.900 Tá? Até porque 10 tem Ele tem saído aqui, ó Mas 9.900 ele sai, tá? Essa tem saído bastante Ó lá, ó Tá vendo? 9.900 Tá? É uma carta que Seria interessante Ela tem saído muito, tá? Então se der Você pega uma carta de cada E lança no seu clube Tá? Guarda lá Ó lá, ó Saiu mais uma, né? E aí lança lá Pelo menos, pessoal Uma de cada clube Aqui e tal Se tiver de duas Pode Não repetida, né? Só pra você guardar lá Não é um investimento É... A larga escala, né? Comprar um monte Essa aqui Um monte Não Caso vocês queiram Se vocês tiverem Coins Se não Uma de cada clube aqui E lança no seu clube Tá bom? Sendo o mais barato possível Estimativa Aí eu tô pra... É... Confirmar, tá? Pessoal Estimativa aqui Pra gente poder vender Ó lá Mais uma, tá? Estimativa de venda A partir da próxima semana Tá? Ou na próxima semana Ou a partir da próxima semana Quinta-feira da próxima semana Tá bom? Mas é caso Vocês queiram fazer Tá, pessoal? E eu tenho comprado aqui Outra que eu tenho comprado E vou ficar de olho Quando desvalorizar mais Até quem tá agora Dessa semana Deve desvalorizar mais Chegar a 11 mil Eu compra Qual que é? Uma delas Essa aqui, ó Essa daqui, ó Uma delas, tá? Agora ela tá 13, tá? Deve tá 13 aqui, ó Deixa eu ver Ó, tá vendo? Se cair aqui 11 eu compro Tá, pessoal? Ou até 11 Tá vendo? Ela deu uma subida Ali agora Tá bom? Eu acho uma boa carta aqui A comprar até 11, tá bom? Que ela não vai se manter Sempre nesse valor Então, ó 12 Tá bom? Ó 13, não 13 é o preço de venda agora, né? Até 13, 250 Se der, comprar até 11, tá? E outra que eu compraria até 11 também Ou se der até o mais barato possível Mas até 11 é o ideal, né? Porque pelo menos Ela vende a 13, né? Qualquer momento aí Mais pra frente É essa daqui, ó Vamos dar uma olhada aqui É... B Aqui pra gente No segundo nome dele Pra ficar mais fácil, tá? B, A, E Achou Que é o Alex, tá bom? Esse daqui, ó Mesma coisa, pessoal Ele tá 13 aqui, tá? 13 mil Ó Carma de 12 Tá? Essa eu ainda recomendo mais que a outra Tá? Então, opa 13, tá vendo? Primeiro dono Tá saindo bastante Se sair 11, eu compro Eu compro até mais ali Tá? É... Arrisco a dizer Compro até todas as coins Que estão ali Tá? Claro que eu tenho mais coisas compradas Tal Que valorizar primeiro Vai ser vendido Mas É... O ideal Tá vendo como tem saído bastante, ó A tendência dela até quinta Talvez chegar a 11 E aí seria uma janela boa Pra gente poder comprar As duas que eu mostrei aqui agora Tá bom? Mais dessa, claro, né? Pela nacionalidade E tal Liga Interessante Carta E até pelo overall 85, né? Contra o 84 lá Mano A 11 É seguríssimo comprar Tá bom? Dá pra comprar essa carta aí É... Tem alguns outros investimentos Igual o Muziala O Muziala aqui, ó Ela deve cair também até quinta É... Ela tá agora 15 15 é um bom valor comprar Tá bom? Mas Eu compraria mais barato que isso Ele tá saindo a 15 Deixa eu ver 15 16 14 Ideal, hein, mano Ideal, hein Ó lá Você vê que 16 já Deixa eu ver aqui Ó Ih, mano Ele tava 15 Agora já subiu pra 16 e... E 500 vende 16 e 500 Não, pessoal Preço caro aqui, tá? Se vocês verem ele cair aqui Abaixo de... De 15 mesmo, tá? 15 14 Igual saiu aquela lá, né? Eu compraria, tá, pessoal? Caso vocês queiram Porque Geralmente ele bate mais que 17 Ou 17 ou mais Então o preço É... É um valor seguro aqui, ó 15 500 não 15, tá? Aí daria pra vender Tá bom? 15 Vendei a 17 Ó lá, 15 250 Opa Um caçador, hein? Aí valeria a pena Tá vendo? Eu tô aqui por dentro, ó Tô vendo cartas aparecendo Cai, ó Já dá pra comprar ali Tá bom? Já tá no, ó 15 750 não, tá? 16 não Ó, não Beleza Vamos ver se a gente consegue ver Pelo menos uma de 15 aqui Ou abaixo, né? 14 e pouco E a gente viu a primeira ali E aí vai, pessoal Não vou ficar muito tempo, não Pra vocês É... Não perderem também É... Tempo de vocês aqui, tá? É... Opa Vendeu alguma coisa aqui Que que foi? Ah, os uniformezinhos Ó, isso aqui, pessoal É 600 Tá vendo? Ó, 600 Tá, ó Aqui caiu, tá, pessoal? Tava bom de fazer trade aqui Ele deu uma ligeira queda Ainda tem um pra vender aqui, ó 120, tá? Espero vender a 120 Você compra, mano 96, 90 Ele caiu bastante, tá? E aí, ó Uma foi 145 Vi que tava bom Aí já comprei a outra Bem barrada também Já lancei E aí tô fazendo com outra aqui Tá bom? É o preço que eu lancei Isso aqui, ó 56, tá? Isso aqui é 600 Eu devo ter uma lá no finalzão Pra vender, mano? Será que eu tenho? Será que tá lá no final mesmo? Tem tanta coisa pra vender Deixa eu atualizar isso aqui E a gente já encontra Essa carta lá Vamos ver aqui lá no final Eu já até coloco pra vender Eu já passei essa dica de uniformes Pra vocês Ah lá, ó Tá aqui, ó Vamos ver aqui Ó, 600 eu paguei Tá vendo, ó Vamos ver aqui quantas tem Opa, tem um lan Opa, não tem, mano Não tem mais Vou até pegar essa daqui Isso, dá pra buscar no... A outra ficou A de 600 Vou lançar, né, pessoal Vou lançar... Ah, não dá pra lançar, ó Já ocupou todo o espaço lá, hein, pessoal Olha o museal aqui, ó Dá pra vender lá Aqui que eu falei pra vocês, né, pessoal E esse daqui Comprei agora Mano, vou ter que limpar lá Pra vender, hein, mano Vou ter que limpar aqui Mas é isso aí, pessoal A gente vai se falando Ou aqui, tá Pelo... Diz que vai se falando É feio falar, né, mano É errado, na verdade Mas a gente vai Nos comunicando, ó Acho que é pior ainda, né, mano Vamos fazer o seguinte É... Eu comunico com vocês Ou através de novos vídeos aqui Ou lá no Instagram, tá, pessoal Deixa eu só lançar isso aqui, ó Pronto, ó lá 600 a gente comprou aqui Top demais Vai vender, hein Vai vender Muito bom, pessoal Muito bom Show de bola Será que eu pego lá Aqueles lá pra lançar Deixa eu ver aqui Bom, a gente vai vendendo aqui depois Bom, pessoal É isso aí Eu vou falando com vocês De olho nos informes, tá Dessa semana aqui É... Possivelmente Deva valorizar Na próxima semana Vamos ficar esperto aí Tá bom Pra gente poder vender Eu peguei aqui Dois aqui Vamos ver quanto eu paguei Isso aqui, ó Dez Vamos lá Eu vou lançar doze aqui, pessoal Só pra acompanhar os informes Eu não tenho nenhum lançado lá Esse foi nove, ó Que é o preço bom Pra ser comprado, tá Nove, novecentos Claro Vou lançar doze aqui, tá Só pra mim Começou a vender Eu pego no meu clube lá É até repetido, né Eu já tinha eles lá Eu tenho um monte lá Aí eu vou pegando E lançando, tá, pessoal Vocês só vão fazer aí Se vocês tiverem coins Suficiente pra isso, tá, pessoal Tá Trade É arriscado E esse que eu tô te falando É arriscado Porque eu não tenho uma confirmação Mas está no período ideal Pra comprar Porque eles são bem baratos Possivelmente Na próxima semana Eles devam É... Ser valorizados E aí vocês vão vender Possivelmente Tá bom É um risco É investimento Perfeito Tamo junto, pessoal Abraços Não esqueçam Um like A inscrição E até o próximo vídeo Tchau